Olá, criançada do Centro Educacional Evolução! Vamos iniciar nossas aulas online, nossas brincadeiras musicais com muita alegria! Seja bem-vindo a todos aqui nesse ano de 2021, que com certeza vai ser bem mais legal do que 2020, né? Vamos começar daquele jeito, vamos lá! Levante, 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 lev Roda, 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 roda E tá com a mão na cabeça E aí, tá com piolho? Não, né? Mão nas orelhas Tá limpinha essas orelhas pra gente escutar muita música boa? Ah, mão na puxacha E o dedo na ponta do nariz Bom, é no nariz, né? Dentro do narizão, hein? Mão nos ombros Mão na barriga Tá com fome? Tá com fome? Quer ir no banheiro? Mão na cintura Mão no joelho Está com a Mão no joelho Tá dançando funk, né? Bater o pé no chão Palma com a mão Palma com a mão O pé no chão Palma com a mão Pelo chão com a mão Pelo chão com a mão Já mandar um enorme abraço Pra toda a equipe do Centro Educacional Evolução Em especial pras professoras Aline e a Tia Janaína Ei, que legal que tá participando das nossas aulas aqui de música Muito bom! Vamos começar então com a corda toda Ah, eu quero ver todo mundo pulando, dançando E ó, viajando bem legal nesse foguete comigo O foguete vai subindo, vai, vai levando o astronauta Vai, que bonito lá de cima deve ser Astronauta, me leve com você Agachou? É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove, é dez Subiu! O foguete vai subindo, vai, vai levando o astronauta Vai, que bonito lá de cima pode ver Astronauta, me leve com você Agachou? Contagem agora vai ser em inglês, hein? Aí, Tchau, Lu! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Subiu! O foguete vai subindo, vai, vai levando o astronauta Vai, que bonito lá de cima pode ver Astronauta, me leve com você Agachou? Contagem regressiva agora, vamos lá Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um Subiu! Ô, tá vendo? Já até mudei de chapéu, sabe por quê? Porque agora nós vamos brincar de detetive Detetive Tio Ricardo Música nova pra você Sou um detetive de arrepiar Tudo que sumiu eu vou encontrar Se você quiser entrar No clube vai ter que encontrar Aprendeu a música? Ah, é bem fácil, vamos lá, ó Eu sou um detetive de arrepiar Tudo que sumiu eu vou encontrar Se você quiser entrar No clube vai ter que encontrar Ah, brincadeira, é assim, ó Tudo que o tio Ricardo pede pra vocês encontrarem Vocês vão tentar procurar aí na casa de vocês Vai tirar foto e vai mandar pra mim Pra ver quem encontrou, hein Vamos lá Eu quero ver então quem encontra Aí um pé de meia Que sumiu Ah, um pé de meia sozinho O outro já foi embora, vamos lá Eu sou um detetive de arrepiado Tudo que sumiu eu vou encontrar Se você quiser entrar No clube vai ter que encontrar Ah, isso é bem legal Eu quero ver o que vocês vão achar Atrás do sofá Todo mundo arrastando o sofá Pra ver o que vai encontrar aí debaixo do sofá, hein Ah, ah Pararararararararararararararará Parararararararará Pararararararará Pararararararararará Parararararararará Eu sou um detetive de arrepiar Tudo que sumiu eu vou encontrar Se você quiser entrar No clube vai ter que encontrar Eu quero ver quem acha agora um carrinho quebrado Ou uma boneca quebrada Sem o braço, sem a cabeça Algum brinquedo que esteja quebrado Acho que toda criança tem, né? Estão conseguindo achar tudo, né? Ah, muito bom, criançada! Eu sou um detetive de arrepiar Tudo que sumiu eu vou encontrar Se você quiser entrar No clube vai ter que encontrar Eu quero ver quem encontra aí Essa é bem fácil Uma máscara! Ah, todo mundo tem uma máscara aí, né? Ah, muito bem, vamos proteger aí do coronavírus Cadê a máscara? Pararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Se você quiser entrar, no clube vai ter que encontrar Eu quero ver então, quem encontra aí, uma garrafa pet Eu acho que todo mundo tem uma garrafa pet, né? Então vocês podem usar a garrafa pet pra fazer o barulho Sou um detetive de arrepiar Tudo que sumiu eu vou encontrar Se você quiser entrar No clube vai ter que encontrar Eu quero ver então quem encontra aí Algum chapéu, algum acessório legal Pra virar o detetive, pode ser uma lanterna, pode ser uma lupa, pode ser uma boina, pode ser alguma coisa Pra simbolizar o detetive do tio Ricardo Eu sou um detetive de arrepia, tudo que sumiu eu vou encontrar Se você quiser entrar no clube vai ter que encontrar Eu quero ver quem encontra aí em casa uma lata de margarina É, pode ser vazio, eu acho que tem muita gente que guarda, muita gente joga fora, né? Mais uma lata de margarina, vamos lá, deixa eu ver Vamos à última coisa que o detetive do tio Ricardo vai pedir pra vocês encontrarem, vamos lá Eu sou um detetive de arrepia, tudo que sumiu eu vou encontrar Se você quiser entrar no clube vai ter que encontrar Agora eu quero ver se vocês encontram aí um travesseiro preferido, uma almofada preferida Ou aquela mantinha que você dorme com ela todo dia Aquele cheirinho que a gente fala, né? Já achou? Tá procurando? Muito bem, agora todo mundo abraçando esse travesseiro Como se fossem os colegas, as professoras, né? Abraçando o seu cheirinho pra dar um cheiro mesmo Na professora que está morrendo de saudade Igual o tio Ricardo está morrendo de saudade De cantar pessoalmente com vocês Tá bom? Então vamos lá De mais brincadeira Todo mundo está com saudade de dançar o tio tioê Vamos lá Tio tioê Tio tioê É uma dança bem legal Tio tioê É uma dança tropical Polegar pra frente Vamos lá todo mundo Tio tioê Tio tioê É uma dança tropical Tio tioê Tio tioê É uma dança bem legal Polegar pra frente Cotovelo pra trás Tio tioê Tio tioê É uma dança tropical Tio tioê Tio tioê É uma dança bem legal Polegar pra frente Cotovelo pra trás Tô levantado Joelho dobrado Tio tioê Tio tioê É uma dança bem legal Tio tioê Tio tioê É uma dança tropica, polegar pra frente Cotovelo pra trás Tô levantado Joelho dobrado Os pés pra dentro Cabeça pra um lado É uma dança tropica É uma dança bem legal Polegar pra frente Cotovelo pra trás Tô levantado Joelho dobrado Os pés pra dentro Cabeça pra um lado Língua pra fora E num pé só Titioê, titioê É uma dança tropical Titioê, titioê É uma dança bem legal Polegar pra frente Cotovelo pra trás Tô levantado Joelho dobrado Os pés pra dentro Cabeça pra um lado Língua pra fora E sentou Palma pra quem gostou Eeeeeee Ah, criançada Não se esqueçam De lavar sempre muito bem as mãos Eu vou lavar, eu vou lavar, eu vou lavar as minhas mãos Eu vou lavar, eu vou lavar, eu vou lavar as minhas mãos Eu vou lavar, vou lavar entre os dedinhos, não esqueça o polegar Vou lavar entre os dedinhos, não esqueça o polegar Eu vou lavar, eu vou lavar, eu vou lavar As minhas mãos, eu vou lavar Eu vou lavar, eu vou lavar, eu vou lavar Vou lavar entre os dedinhos, não esqueça o polegar Vou lavar entre os dedinhos, não esqueça o polegar Muito bem, criançada! Olha, sempre que chega gente diferente em casa Tem que estar de máscara e também passando álcool em gel nas mãos, tá bom? Então fica a dica aí, porque a gente não quer ninguém doente A gente quer todo mundo com muita saúde Pra gente em breve tá cantando bem pertinho aí, tá bom? Um beijão pra todos, vamos lá! Tem mais brincadeira! Ei! Ah, sei que tem muita gente que gosta dessa musiquinha aqui, né? Que é a formiguinha do supermercado, vamos lá! Fui ao mercado comprar café E a formiguinha subiu no meu pé Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar uma panela E a formiguinha subiu na minha canela Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar um coelho E a formiguinha subiu no meu joelho Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar batata roxa E a formiguinha subiu na minha coxa Eu, eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar gerimum E a formiguinha subiu no meu bumbum Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar melão E a formiguinha subiu na minha mão Eu, eu, sacudi, 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 mas o formiguinho não parava de subir Fui ao mercado comprar uma rapadura e a formiguinha subiu na minha cintura Eu, sacudi, 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 mas o formiguinho não parava de subir Fui ao mercado comprar uma telha e a formiguinha foi lá pra minha orelha Eu, sacudi, 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 mas o formiguinho não parava de subir Fui ao mercado comprar um giz e a formiguinha subiu no meu nariz A formiguinha ficou cansada Pegou um paraquedas e foi dar uma descansada Tchau, formiguinha Tchau, criançada Até nossa próxima aula Tchau, tchau, tchau A nossa aula foi legal 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 Se inscreva no canal Um beijão do tio Ricardo Ei